Ser ou não ser? É o CDQ News! Gente, esse é o CDQ News, onde a equipe da Casa dos Quadrinhos pega as notícias mais fresquinhas e cheirosas e entrega pra vocês aqui no YouTube. E não esquece, você tem que deixar o seu like e tem que deixar o seu comentário. Você não precisa acreditar em mim, o Laço da Verdade não me deixa falar mentira. Os Adams vêm aí? Ou, pelo menos, a Adams vem aí? Porque a Vandinha, filha do Gomes e da Mortícia Adams, vai ganhar um seriado próprio com oito episódios da Netflix. E detalhe, vai ser dirigida pelo icônico diretor Tim Burton. De acordo com a Netflix, vai ser um seriado sobre amadurecimento. E vai ser a primeira vez que o Tim Burton está envolvido em dirigir um seriado pra streaming. Nós ainda não temos informações de data de lançamento, não temos informações de quem são os atores, mas a boca torta da internet diz que o Johnny Depp e a Helena Boncá vão ser, respectivamente, o Gomes e a Mortícia Adams. Mas isso é só rumor, porque também, né, o Tim Burton... Este dia está ficando maravilhosamente perturbador. E se eu te falar que dá pra você estudar de graça na Casa dos Quadrinhos? E não é brincadeira não, porque essa semana nós estamos dando aulas gratuitas. São aulas de diversas disciplinas. Tem aula de como aprender a mexer com lápis, de desenhar cenário, de 3D, de criação de personagens em 3D. Mas, assim, as vagas são limitadíssimas. Aqui na descrição do vídeo tem um link, clica nele, tem todos os cursos, escolhe um e se cadastre agora, porque as vagas estão acabando. Não precisa acreditar só em mim, não. Olha isso aqui, ó. As inscrições não param de chegar. E Animalo Show, o talk show da Influenciadora Animada, vai ter sua segunda temporada. Se você está vendo esse vídeo no dia de lançamento, saiba que a partir de amanhã você já consegue ver no Cartoon Network a segunda temporada de Animalo. Animalo Show é um talk show onde a apresentadora digital, a influência digital, entrevista vários desenhos animados. O Cartoon Network prometeu o que vai causar dessa vez, com entrevistas com as Meninas Cercoderosas e com o Grigby e o Mother Kai de apenas um show. Animalo Show estreia 2 de março, às 5h45, no Cartoon Network. Editor, põe aquela musiquinha do... E o pai da turminha mais famosa da Rua do Limoeiro tem esse documentário lançado dentro da Disney+. É um documentário do National Geographic, que fala sobre a história do Maurício de Souza, fala sobre seus personagens, fala sobre sua carreira, e é um documentário que é um prato cheio para entusiastas do ramo de quadrinhos, ou para aqueles que, assim como eu, amam a turma da Mônica e cresceram com ela. O documentário é narrado pelo Fábio Porchat e está disponível para assistir agora, já na Disney+. E os vencedores do Anime Award de 2021 já saíram. E essa é uma notícia para alegrar o kokoro de todos os otakus de todo o Brasil. E isso me inclui. Porque a Crunchyroll, que é quem faz o prêmio, já lançou os vencedores. E o grande campeão da noite foi Jujutsu Kaisen, que é um anime que está aí bem na moda, inclusive que a Crunchyroll tem lançado simultaneamente junto com o Japão, e tem disponibilizado episódios dublados. Eu acho que nunca dublaram um anime tão rápido. E a dublagem está boa. O anime é sobre um adolescente, um colegial, que depois de comer um dedo podre amaldiçoado, ganhou alguns poderes. É um anime bem legal. É um shonenzão que empolga bastante. O anime pode ser visto da Crunchyroll. E eu tenho só uma coisa para falar para o Jujutsu Kaisen, para o anime, que é... Parabéns, my best of friend! Indo agora para a locadora vermelhinha, a Netflix divulgou o primeiro trailer de Cabras da Peste, o seu próximo filme nacional. O filme tem um estilo mais ou menos buddy cops, que são dois policiais juntos para poder desvendar um crime. E um dos policiais, ele é do Ceará, e no Ceará tem uma cabra, que é o meio que o patrimônio da cidade, que é roubada, e ele vai até São Paulo para poder encontrar essa cabra. Lá ele se junta com outro policial, que é um escrivão, que não é um policial de rua, e os dois juntos tentam solucionar o crime. E eu digo com tranquilidade que o Leandro Ramos, o Julinho Davan, do Choque de Cultura, está no filme. E o filme estreia agora, 18 de março, na Netflix. Assista já! Ou não, né? Porque a gente não está sendo patrocinado. Patrocina a nós, Netflix! Reboot! Essa é mais uma referência para quem achia desenho animado antigo. A Sony acabou de anunciar que vai ter uma nova versão do seu óculos VR. Aquele óculos de realidade orientada. O óculos foi uma coisa legal, vendeu talvez relativamente bem, mas parece que o público não aderiu tanto a ele. Dessa vez, a Sony disse que o óculos vai melhorar, tanto em questão de qualidade gráfica, como também de interatividade. O óculos não tem previsão de lançamento, mas provavelmente não vai lançar em 2021. Eu já tive o óculos do PlayStation 4, eu achei a proposta muito legal, só que eu ainda sentia falta de algumas coisas também. Espero que esse óculos novo a gente consiga até jogar jogos antigos, porque o meu sonho é jogar God of War 3 e viver o Kratos batendo nos Zeus. Invencible, a nova série da Amazon Prime que é o trailer. E olha que legal, gente, é sobre um herói, filho do maior herói da Terra, que mais ou menos recebe o legado do pai, só que o legado do pai não era aquilo que ele esperava. O primeiro trailer está bem legal, a animação está parecendo que está muito legal, que vai ter uma alta qualidade, vai ser uma aposta da Prime Video. Detalhe, os episódios vão lançar um por semana, seguindo o mesmo modelo que WandaVision está fazendo, seguindo o mesmo modelo que Mandalorian fez, provavelmente poder fomentar as redes sociais. Detalhe, o seriado é do criador de The Walking Dead, o Robert Kirkman, e é baseado na história em quadrinho, do mesmo nome, da Scandal de Imagens. A gente só tem a data de estreia até agora, e a gente está muito ansioso para começar, para poder ver o primeiro episódio. Quem sabe a gente faz um review, né, por aqui. Homem-Aranha, Homem-Aranha, mas bate que apanha. É isso mesmo, diretor? Homem-Aranha, Homem-Aranha, aí veio o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha 3 finalmente teve seu título revelado, pelo menos a versão em inglês. Os atores tinham feito alguma zoeira no comecinho da semana passada, divulgando títulos falsos, mas o título verdadeiro foi confirmado pela Sony, que é Homem-Aranha, No Way Home. Se a gente for traduzir em português, fica sem jeito de voltar para casa, sem forma de voltar para casa. A gente não tem ainda detalhes do filme, não sabe se vão ter vários Homem-Aranha, se vai ter multiverso ou não, mas a gente sabe que a previsão de lançamento para aqui para o Brasil é dia 16 de dezembro. Assim que tivermos mais informações, a gente vai falar para vocês. E antes da próxima notícia, que é mais alucinante que o suco de cápitas, eu tenho que falar sobre o Pátio Digital. Seguindo o caminho da Casa dos Quadrinhos, o Pátio Digital também está disponibilizando aulas gratuitas. São aulas gratuitas todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde. E a primeira aula vai ser sobre teoria dos jogos, na verdade, teoria da diversão, o que torna coisas divertidas. Já se inscreve no canal do YouTube do Pátio, são aulas muito legais, você não vai se arrepender. E tenho uma notícia excelente para você, porque o professor dessa próxima aula, da primeira aula, que vai acontecer agora no dia 9, é um cara galã, é um cara inteligente. O cara parece um galã de novela, que sou eu mesmo. Esse cara sou eu. Terra, fogo, água e ar. As quatro nações viviam em harmonia. Até que veio essa notícia, explodiu a cabeça do mundo, porque Avatar vai ter continuação, e não só uma continuação, várias continuações, porque a Nickelodeon recontratou os criadores de Avatar, Michael Dante DiMartino e Brian Cuniezzo, eles vão ter uma nova chance de expandir o universo de Avatar. Depois da Lenda de Corra, que já faz uns anos que acabou, e agora eles têm um estúdio próprio para poder expandir todo o universo de Avatar, com novas séries, com novos filmes. Vai ser muito legal, porque nós não temos nada animado de Avatar, Deus da Lenda de Corra. É claro que teve aquele probleminha com a Netflix, que os diretores estavam envolvidos no live action e acabaram abandonando um barco por divergências criativas. Agora eles vão ter um controle muito maior. Vamos esperar, daqui a pouquinho a gente deve ter muita coisa nova lançando, e eu estou muito empolgado, porque aquele seriado tão gostoso, aquele seriado tão espiritual, tão divertido de ver, fala de coisas tão complexas, de uma forma tão simples. Avatar, daqui a pouquinho vamos ter novos episódios. Gente, obrigado. Esse foi mais um CDQ News. Não esquece de deixar o seu comentário, não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com os amigos, porque dá trabalho gravar isso aqui. E a gente faz com muito carinho para vocês. Algum último recado, esqueleto? Eu quero matar o He-Man. Então tá. Então esse foi mais um CDQ News. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.